690 Kilohertz, 434.68 metros, onda tropical, ZYZ 372, 485 Kilohertz, 61.41 metros, Rádio Clube de Marabá, onda média, ZY532, 770 Kilohertz, Rádio Clube de Paragominas, onda média. ZYI 546, 670 Kilohertz, Rádio Clube de Maracanã, onda média, ZY550, 1.550 Kilohertz, Rádio Clube do Tapajós, onda média, ZY540, 650 Kilohertz, emissoras da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil.